Meu Deus, que barulho foi esse? A Isadora desmaiou! Meu Deus, a Isadora desmaiou, Dede! Ai, meu Deus, Dora! E agora? Ela devia estar brincando com a boneca! Ai, ela machucou a mão! Deixa eu pegar ela no colo! Dora! Dora! Ai, meu Deus! Ela tá desmaiada! Ai, meu Deus, Dora! Dora! Ela tá desmaiada, Dede! Ai, meu Deus, Dede! A Isadora desmaiou e agora o que a gente faz? Meu Deus, o rosto dela tá machucado, olha! Meu Deus, o que aconteceu? Acho que ela bateu o rostinho, acho que ela caiu da cama, Dede! Ai, meu Deus! Nossa, esse barulho foi ela caindo, então? Acho que foi, você viu que barulhão! Aham, tadinha! Mas e agora o que a gente faz com ela? Eu não sei, deixa eu pegar ela! Ai, será que ela colocou? Ela na cama! Não sei! Ai, meu Deus! Põe ela na cama pra descansar um pouco! Deixa eu colocar! Deixa eu colocar! Nossa, ela machucou a bochecha e a mão dela! Ela tá desmaiada! Olha, gente! Ai, meu Deus! A bochecha dela! Aqui também, Dede! Aqui também, olha! A mão dela também! Tadinha, Dede! Tadinha! E agora, Rafa? E agora, Dede? Será que a gente liga pro hospital? Acho que sim, né? Meu Deus! Ou será que a gente já leva ela de carro? Como será que ela caiu da cama, pessoal? Que estranho, Dede! E ela caiu virada pra cá, né? Veio pra cá, não foi nem pros lados da cama! Quando eu cheguei, Dede, ela tava aqui, ó! Deitada de costas! A cabeça, acho que tinha batido aqui, Dede! Ai, meu Deus! E a bonequinha tinha caído, que ela tava com a Minnie! Tava junto? Tava! Não devia estar brincando com a Minnie! Meu Deus, Rafa, e ela tá super desmaiada aqui, ó! Ela não acorda, gente! Ela não acorda! Ela super desmaiou! Mas, Autorinha... Ai, meu Deus do céu, Rafa! Acho que nós vamos ter que levar pro hospital! Acho que sim! Deixa eu ver se ela tá quente! Deixa eu ver se ela tá com febre! Dede, acho que ela tá um pouco quente! E agora? Será que... Dede, eu acho que ela deveria estar assistindo TV, ó! Porque tá no nosso canal! Tava no nosso canal! Será que ela foi pegar? Será que a Minnie caiu e daí ela foi pegar a Minnie? Pode ter sido, né? Deitada de novo, caiu! Porque daí caiu e ficou com a mão ali, quase que pegando ela! Gente, que estranho! Ai, Tadinha! Deixa eu dar um beijinho nela, gente! Deixa eu dar um beijo! Ai, Tadinha! Até aqui tá vermelho também, ó! Só que aqui tá menos vermelho! Aqui que tá mais vermelho, olha! O que tá mais? Olha com esse lado aqui, ó, Tadinha! Até a boquinha dela tá machucada, olha! Nossa, gente, olha! Ai, Tadinha, gente! Dora! E agora, Rafa? Ela tá com essa mais de vida, Dora! Dorinha, deixa eu escutar o coração dela! Ela desmaiou mesmo, escuta o coração! Tá batendo? Tá, tá batendo, gente! Ufa! Ai, Rafa, e agora? Ela tá se mexendo um pouquinho! Dorinha! Dorinha! É a mamãe! Dora! Ai, vem! Acho que ela me quer, gente! Mas ela ainda tá desmaiada! Eu acho que acabou os reflexos dela! Ela tá meio zonza, gente! Meio tonta! E agora, Rafa? Ai, não sei! Já tá tarde pra levar! Será que ela vai mexer no piniquinho? Pode ter sido! Ela foi, às vezes, querer fazer xixi! Desceu alguma coisa? Será que ela foi... Desceu? Não, não tá! Não, mas tá sem xixi! Sabe o que eu pensei? Ela podia ter descido da cama! E daí foi tentar subir! E quando tentou, porque a cama é alta, às vezes ela escorregou de novo! É verdade, olha, gente, a cama é bem alta aqui, ó! Porque ela tomou uma ideia, deixa eu colocar ela aqui do lado, gente! Ó! Olha só, ó! É alta pra ela, bate no lado dela! É quase, aham! Ela sempre tem que escalar a cama! Mas deixa eu ver o rostinho dela, deixa eu ver se ela tá desmaiada! Ai, olha! 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 Meu Deus, Saf! Ainda não acordou, gente! Super desmaiada, ó! E agora? Ai, meu Deus! Deixa eu pegar ela aqui! Ai, ela tá pesadona! Sabe quando desmaia que fica aquele peso, assim, enorme? Aham, solta todo o peso do corpo! Sei, né? O que a gente faz? Eu não sei, e agora tem algum remédio pra gente dar pra desmaiar? Ela tem que cheirar alguma coisa? Eu tenho uma ideia aqui, ó, na gaveta de remédios! O quê? Deixa eu ver! Tem aqui, ó, esse negócio! É pra ver a temperatura dela, deixa eu ver se tá funcionando! Tá, veja se ela tá com febre! Deixa eu ver! Veja, Rafa! Espera! Eu acho que tá ligado, deixa eu ver! Deixa eu deitar ela aqui, deixa eu deitar ela aqui! Deita ela de novo, deita ela de novo, que ela tá super desmaiada! Tá desmaiada! Deita, Dora, deita, tudo bem, tá tudo bem! Ai, acho que ela tá tendo uns reflexos mais... Olha a bochecha dela! Deixa eu ver se vai dar pra medir! Calma! Como é que tá? 37,0! Ai, gente! Tá mais quente! Geralmente, o nosso corpo tem 36,5, 36,5 e já tá com 37! Ai, meu Deus! Mas eu acho que ela não chega e tá com febre! Ó, ela tá se mexendo, Dê! Gente, mas ela já tá desmaiada! Ela se mexe, mas tá desmaiada! O que tá acontecendo? Gente, será que ela tá vindo no zumbi ou será que ela só quer meu colo? Eu não sei! Ai, meu Deus! Eu pego ela! E olha quem chegou aqui, gente! Quem tá vindo! Quem tá aí? Oi, Isadora! A Isadora desmaiou! Olha! Ela desmaiou! Olha, Isadora! Eu acho que ela caiu! Dona, ela caiu da cama, Isa! Ai, tá aqui! Ela tá na minha velha! Ai, meu Deus! E agora? Olha, a Isadora tá usando uma touquinha nova que a gente deu pra ela pra secar o cabelo e dar um continho, Isadora! Isso, é uma touca de banho, vira pra gente ver! Olha, ficou bem boa, hein! Olha! Vem aqui, vem aqui! E agora? E agora? E ela tá desmaiada, ó! Mas a Dora deu um chorinho! Dora! Ela tá... Dora! Ela continua desmaiada! E agora o que a gente faz, Isadora? Será que a gente leva ela pro hospital? Eu não sei! Será que a gente leva ela pro hospital? O que você acha? Ah, eu acho que sim, né? Se ela desmaiou... Mas já tá tarde, gente! Ó, vou mostrar aqui, tá de noite já, ó! Muito bem, tá de noite! Olha, pessoal! Vou abrir aqui pra vocês verem, ó! Cuidado com as aranhas, né? Já tá super de noite aqui, gente! Quero, quero, quero tão gritando... Tem aranha, Rafa? Será que Isadora viu uma aranha e se assustou? Pode ter sido! Será que ela foi picada por uma aranha e caiu? Será que é picada nesse rosto? Eu não sei se é picada, mas às vezes ela foi picada e ela caiu da cama com a picada! Pô, ela disse que não! Dora, foi picada? Ó! Não, viu? Ela tá... Ela tem reflexo, só que ela continua desmaiada! Será que se der um beijinho de amor, ela acorda? Eu não sei, avó, tenta! Geralmente funciona nos vídeos, né? Não, deixa eu colocar aqui... Não, deixa eu colocar aqui... Coloca ela aí! Nas histórias de princesa... Vai! Ela não quer me soltar, gente! Ela tá chorando! Tenta dar um beijo! Tenta dar um beijo nela! Deixa eu dar um beijo aqui no machucado dela! Não adiantou! E agora? Dora? Dora? Ela continua desmaiada, Issa! E agora? Dora, leva ela pro hospital! Hospital 24 horas! Hospital 24... Você quer falar alguma coisa, Dora? Dora? É a mamãe? Ah, ela continua desmaiada, ó! Gente! Eu acho que ela percebeu que é você, mas não quer soltar! Mas não consegue se expressar! Talvez ela não consegue acordar, gente! Mas ela escuta, sabe? Quando você tá desmaiado, você escuta bem longe, assim, uma vozinha! Olha como é que tá os braços dela, gente! Olha só! Ah, e agora? Meu Deus, que coideira! Deixa eu tentar dar um beijo nela! Dê um beijinho nela! Deixa eu... Também não! Vai, dá um beijo ali, Issa! Dá um beijo, Issa! Também não, gente! Mas ela tá muito estranha! Olha como ela tá fazendo com as pernas e com os braços! Olha, gente! Mas ela não acorda, gente! Ela continua desmaiada! Continua! Olha a mãozinha dela aqui, gente! Tá ferida, viu? Issa tá ferida! Ai, mas eu não sei! Porque se ela tivesse desmaiada total, ela ia estar sem se mexer, né? Ela ia estar caída! Eu acho que ela tá meio tonta, eu acho, ó! Mas ela tá com os dancinhos dormidos? Porque tá com o olho fechado, ela não consegue... Ó, ó! Ela tá levantando! Ela tá tentando, gente! Mas ela não tem força! Cuidado pra não cair de novo! Cuidado pra não cair de novo! Tá bem perto da cama! Tá bem perto da cama! Deixa eu achar mais pra meio! Calma! Ó, ela tá chorando! O que foi, Dora? O que foi? Ó, ela quase bateu no celular, gente! Ela tá chorando! Ai, eu não sei! O que que você quer? Fala pra mamãe! Mamãe! Ó, ela falou mamãe! O que que você disse, filho? O que que ela disse? Eu entendi mamãe! O que que ela disse? Mamãe! Eu acho que foi mamãe! Dora, fala de novo! O que que você quer? Ela quer você, Rafa! Ela não quer, gente! Venha, venha! Mamãe vem pra cá! Deixa eu puxar ela! Puxa, puxa! Ela tá sentada, gente! Olha que fofa! Pega, mamãe! Venha! Ó, meu Deus! Eu levantei! Ela levantou, mas ela continua desmaiada! Ela já vai botar desmaiada! E agora? Dorinha, Dorinha! Já sei! E se a gente pegar alguma coisa que ela gosta? O que, por exemplo? Pra dar um ânimo maior pra ela acordar? O brinquedo favorito dela? Mas o brinquedo já tava aqui, não é a Minnie? Não, a Minnie! Mas ela tem essa cobrinha aqui, gente! Que ela tá adorando brincar com essa, ó! Gente, olha essa cobra nova! É uma cobrinha que ela gruda nas coisas! Deixa eu deixar o pessoal ver! Ó! Ó, gente! Olha lá na parede! Empresta! Empresta, até! Deixa eu ver! Olha aqui, ó! Olha, gente! Ela gruda! Parece aquelas... Ó! Aquelas mãozinhas que batiam! Mas a Dora ganhou ela hoje! Será que se eu encostar na mãozinha dela, ela brinca? Dora? Não, ela continua desmaiada, ó! Ui, tá tudo suja com a cobrinha dela já! Ai, meu Deus! Que ela jogou em todos os lugares! Ela tava pondo no pé dela! No pé dela! No chulé! No chulé! Ó, a Isa coloca aqui na mãozinha dela! Já sei! O quê? Eu tive uma ideia, pessoal! Eu vou falar baixinho aqui pra vocês ouvirem! Eu vou fingir que a Isa vai pegar o brinquedo dela e vai levar lá pro outro quarto! Vamos ver se ela não acorda com essa ideia! Isa! Eu vou colocar a Dora deitada aqui, ó! Ai, calma! Pega o brinquedo da Isadora e fala que você vai pegar pra você! Vamos ver se ela acorda! Então tá! Vai! Ai, já que a Isadora não acorda, eu vou pegar esse brinquedo pra mim, né? Já que é tão legal e eu vou ter dois daí, né? Você vai ficar com ele? Então tá bom, Isa! Eu vou dar pra você! Você vai levar pro teu quarto? Vou! Vou levar embora! Não vou mais na pra Isadora! Tá bom! Gente! Gente! Ela continua... Ela acordou? Não! Não acordou? Não acordou, gente! Se a gente pegasse, sei lá, uma comida que ela gosta, um cheirinho assim de comida que ela gosta? Pode ser! Vamos ver se a gente fizer cócega nela! Pouca ideia! Se fizer cócega... Cócega sempre anima todo mundo! Sempre anima! Coloca ela na cama de novo, Rafa! Vamos ver! Mas ela não tá querendo me soltar! Ela tá com medo, gente! Ela tá com medo! Ela caiu! Ai, meu Deus! Tô com gente boa! Eu vou tentar fazer cócega com ela deitada mesmo! Ela tá me agarrando, gente! Meu Deus! E agora? Ela continua desmaiada, gente! Ela tá chorando! Não, não! Ela não quer, gente! Ela tá triste! Não é? O que aconteceu? E agora? Será que eu deixei ela dormindo? Tenta deixar ela dormindo, que daqui a pouco ela deve acordar! E se a gente jogar um balde de água nela? Daí ela vai acordar! Boa ideia! O que você acha? Não! O que foi? Ela falou não! Ela tá falando! Deixa eu ver! Carinha, você tá acordada? Pode abrir os olhinhos pra mamãe! Abre os olhinhos! Abre os olhinhos! Deixa eu levantar ela aqui no calarinho, ó! Ó! Dourinha, você tá acordada? Eu acho que ela tá acordando! Eu acho que ela tá acordando, gente! Pode abrir os olhinhos pra mamãe! Ah, já sei! Vamos dar um beijo nós três junto nela! Vamos dar um beijo que daí... Ela acorda! Ah, as princesas sempre acordam quando tem beijo de amor verdadeiro! Nós três juntos dando beijo, gente! Vem! Vem, exata, um beijo! Um, dois, três e... Acordou? Acordou? Acordou! Ai, meu Deus! Eu vou ter que deixar a Pandora lamber ela, hein! E agora? Eu vou pegar o malde de água! Pega, pega o malde de água! Não! O que é isso? Não! Ela falou não! Pô, gente! A Isa pegou o malde de água! Abre o olhinho! Abre o olhinho, então! Abre o olhinho! Abre o olhinho! Abre o olhinho! Ela não abriu, gente! Acho que o desmaio dela tá! Vamos pro hospital, vamos pro hospital, vai! Vamos, vamos pro hospital, então! Ela não tá se sentindo bem, ela não tá se sentindo bem, gente! Vamos pro hospital! Vamos, vamos!